No vídeo de hoje, depois de muitos pedidos, eu vou falar a respeito dos médiuns da Pombagira Menina Então não perde, fica aí, é logo depois do ponto Olha que menina linda, olha que menina bela, olha que menina linda, me olhando da janela Olha que menina linda, olha que menina bela, olha que menina linda, me olhando da janela Gira menina, gira, gira que eu quero ver, gira menina, gira, que Exu não tem querer Gira menina, gira, gira que eu quero ver, gira menina, gira que Exu não tem querer Os médiuns, quando estão incorporados com a Pombagira Menina, eles têm uma postura imponente Normalmente, apoia a mão assim na cintura e em uma das mãos segura a ponta da saia que tem que ser rodada Mas essa entidade não é uma entidade assim muito exigente, ela é séria Mas ela passa ainda um pouco daquela timidez, ela deixa os olhos assim um pouco cerrados Mas mesmo quando ela vai te dar uma bronca, ela é doce com você É uma coisa muito esquisita, porque mesmo com ela você sente que você levou aquele ralo assim, sabe aquela bronca feia Mas ela ainda conseguiu ser doce e delicada quando ela falou com você Adoro essa entidade gente, eu adoro Agora falando um pouco da história dessa Pombagira Ela tem, claro né, por conta de a gente trabalhar na Umbanda e ser falange, são várias histórias diferentes Só que as histórias, elas se cruzam em determinado momento Elas têm uma característica marcante e de coincidência que acontece na história delas Algumas das histórias que eu já ouvi, é uma onde ela foi negligenciada pelos pais Os pais, eles largavam de qualquer jeito, não cuidavam Ao ponto de ela não ter o que comer, não ter nada para se alimentar E pela fome ela acaba indo para a rua para tentar pedir esmola e pedir dinheiro e tentar conseguir dinheiro E nessa vida dura ela acaba sendo violentada Em outras histórias que eu já ouvi dela, é que a mãe era casada com um padrasto, né? Que não era o pai sanguíneo dessas moças que entraram para essa falange E esse padrasto acabou abusando dela sexualmente durante o convívio em casa Então, sempre tem essa marca do estupro nessa falange E essa falange também carrega uma marca muito forte de que, por conta de toda essa violência Que viveu na sociedade, no mundo e até dentro da própria família Que acabou largando tudo e indo realmente trabalhar num cabaré Eu sei que eu já fiz vídeos aqui falando que Pombagira não é prostituta E realmente não é Não é que assim, porque uma foi prostituta, que todas são Ou porque uma não foi, que todas não serão São pessoas Gente, assim, da mesma forma que existem mulheres que são prostitutas Existem mulheres que não são prostitutas Isso também é no mundo espiritual Então, algumas entidades, sim, podem ter sido, sim, prostitutas E outras, não Mas a gente não generaliza aqui, ok? A gente utiliza o bom senso E por conta dessa característica Eu acho que essa falange é uma falange, assim, muito forte Que nem os pretos velhos Os pretos velhos, eles sofreram nas mãos dos brancos E sofreram tanto que eu não sei se eu conseguiria perdoar Eu não sei se eu teria essa virtude de conseguir perdoar essa pessoa que me fez tanto mal Mas eles, por serem seres tão grandiosos Eles perdoaram e ainda voltaram aqui pra ajudar aqueles que tinham feito tudo isso com eles E com a Pomba Gira Menina Então, assim, é uma entidade, assim, cheia de axé Cheia de luz É uma entidade que merece muito respeito Independente dela ter sido prostituta ou não E isso não estou englobando, generalizando, tá? Pode sim haver alguma Pomba Gira Menina que não foi prostituta Ou que não foi abusada Eu estou contando aqui um pouco das histórias que eu conheço a respeito dessa entidade Uma das coisas que eu vejo muito nessa entidade É que o ensinamento dela é o seguinte Ela não te mostra o caminho que você tem que percorrer Ela te mostra o caminho que você não deve percorrer Quem você não quer se tornar O que você não quer fazer Ela nunca te mostra, olha, por esse lado é bom Não, ela mostra, assim, por esse lado aqui não é legal Olha o que você vai se tornar Por esse aqui não é legal Ela mostra sempre dessa forma Eu não sei por que ela mostra dessa forma E talvez tenha outras Pomba Giras Meninas que mostrem de outra forma Mas aqui, no meu convívio, é sempre dessa maneira Ela mostra não quem você quer ser, mas quem você não quer ser Aquilo que você não quer se tornar E eu acho isso muito legal Porque cada entidade tem uma forma, ela tem um ensinamento E eu vejo muito isso na Pomba Gira Menina Uma coisa que eu observo também nos filhos da Pomba Gira Menina Filhos, gente, é forma de expressão Tá bom? Eu chamo de filhos Porque eu me considero filha da minha baiana Filha da minha preta velha Mas, assim, nós somos médiuns, tá? Isso é uma forma de me expressar Que eu me sinto filha É uma forma carinhosa, ok? Filhos da Pomba Gira Menina Tem uma tendência a ter uma voz doce, suave, agradável, gostosa Uma das filhas que trabalhou comigo no terreiro Ela era uma das corimbas junto comigo no terreiro Tinha uma voz doce e delicada Uma voz que envolvia É sempre uma voz que envolve Uma voz que eu chamo, assim, cheia de ondulações Parece que são ondas que vêm e que envolvem e que levam a gente, sabe? De uma forma, assim, maravilhosa Então, o que eu observei é que normalmente os filhos da santidade têm uma voz linda Ótimos pra cantar Normalmente, os médiuns dessa Pomba Gira Também são aquelas pessoas um pouco tímidas, sabe? Aquela pessoa que não consegue manter meio que olho no olho Se você olha muito, assim, o olho dela Ela já dá aquela desviada, assim, no olhar Pra não manter esse contato, assim, visual São pessoas muito sorridentes, simpáticas Apesar de eu não ser dela, mas eu também sou E são pessoas muito determinadas Gente, é incrível Se eles colocam alguma coisa na cabeça Não tem quem tire aquilo da cabeça dele Se você falar, assim, olha Essa parede, eu quero pintar de preto O filho da Pomba Gira Menino Quero pintar essa parede de preto Daí outra pessoa fala, assim, olha Não, não pinta essa parede de preto Porque a cor preta traz energia ruim Traz energias densas Traz espíritos malfeitores Você vai pintar sua casa toda de preto Vai ser ruim Ela fala, assim, mas eu quero pintar de preto Daí outra pessoa, não, não pinta, não Porque você só vai fazer mal pra você Daí ele fala, tá bom Tá, tá bom Tudo bem No outro dia você chega na casa deles Tá o quê? Tá preta a casa Eles pintam Eles não se importam Você pode falar, falar, falar Eles não são de gerar atrito Eles pegam e concordam com você Sabe, ah, tá, tá, tá bom Mas vão e fazem o que eles querem fazer Então, assim, é uma pessoa determinada Se ele colocar alguma coisa na cabeça, meu filho Não tem o que você possa falar, fazer Você pode falar que o mundo vai acabar Que não adianta Ele vai fazer Eles têm, assim, também um ar meio sensual, sabe? Mesmo que, às vezes, sei lá Sabe quando aquela pessoa, assim, não é aquela beleza Que chama atenção Mas você meio que sente, assim, alguma coisa Assim, você vê que tem algo Um ar, assim, de um charme, assim Que meio que chama atenção E, assim, por mais que, às vezes, eles não sejam Nossa, aquele ícone de beleza São pessoas que, elas têm uma característica Muito sedutora É bem, é esquisito de explicar, gente É difícil de explicar Porque é uma característica, assim, marcante Por mais que, às vezes, assim Se você bater o olho numa foto Você pense, assim Ah, essa pessoa não é tão bonita assim Mas aí você olha ela perto, assim Olha ela de perto Ela tem um jeito que chama atenção Aquela coisa da timidez, assim De não olhar no olho e tal E ela se porta de uma maneira, assim Meio doce Que chama atenção É mais ou menos isso Eu espero que você tenha entendido Porque eu não sei explicar melhor que isso, não Eu, em particular Todos os médiuns que eu conheci da Pombadira Menina Sempre foram pessoas muito lindas Pessoas que eu sempre achei muito bonitas E, assim, pessoas extremamente agradáveis Simpáticas Inteligentes Com um bom assunto É... Sempre bem introvertida Não olha no olho Mas te fala o que você precisa ouvir, sabe É claro que eles não são que nem Um filho de Ansan que fala qualquer coisa Sem se importar se você vai se magoar Não, eles moderam bastante as palavras E te falam de uma forma bem doce, delicada Aquilo que você precisa ouvir No quesito bebida alcoólica Filho de Pombadira Menina É 8,80 É 8,80 Ou ele odeia Ou ele adora Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado Pra não cair um pouco aí no vício, tá Então, se você for filho da Pombadira Menina Você toma um pouco de cuidado Dá uma moderada se você bebe, tá bom Pra, pelo menos, prevenir E a última observação Que eu queria fazer aqui nesse vídeo Quando são médiuns mulher É... As filhas de Pombadira Menina Elas são... São magras, sabe Mas não é aquela magreza magérrima Sem salão são magérrimas, não, sabe Elas não têm tendência a ter aquela gordurinha na barriga Sabe Que eu tenho Eu tenho Eu tenho Elas não têm tendência a engordar Elas comem pra caramba, né E não engordam Aquela coisa que parece meio o quê? Meio pacto com o demônio, né Gente Me ensina essa macumba que eu tô querendo Eu tô precisando aprender Tá Mas elas não engordam Come e não engordam É uma coisa do cão Você vai ver Ela sempre tem aquele corpo curvilíneo Assim Aquela cinturinha Aquela barriguinha seca Não tem nada de gordura ali acumulado na barriga O que elas fazem? Não sei Porque, ó Eu mesma Meu gatinho morreu Né Eu já falei aqui e tal Meu gatinho morreu Meu gatinho morreu o quê? Eu me afundei no chocolate, cara Me afundei no chocolate Pra tentar encontrar algum motivo pra sorrir nessa vida E aí, o que que aconteceu? Eu engordei 4 quilos Olha, você tá vendo a minha bochecha assim Minha gordinha? Então Elas não Elas podem comer o que elas quiserem Elas não engordam São pessoas abençoadas por Deus, gente Que inveja que eu tenho Muito inveja de vocês, viu Vocês são assim Ó Não tenho o que falar É isso, gente É isso que a Umbanda é pra mim A Umbanda é aprendizado A Umbanda é conhecimento E a Umbanda é evolução Me segue aqui nas minhas redes sociais Tá bom? Não deixa de dar o like nesse vídeo Comenta aqui embaixo se você é filha da pombagira menina E se eu acertei Se eu errei Me fala onde eu errei Me fala onde eu acertei Lembrando que, gente Isso não é uma coisa que encaixa com todo mundo, tá? Isso aqui é a minha observação Observando as filhas de pombagira menina Que estão mais próximos a mim Por isso que algumas outras entidades, gente Eu ainda estou fazendo estudos Pra eu poder abordar sobre elas Porque eu não pesquiso conteúdo na internet Tá? Então como eu não pesquiso pra postar aqui no canal Umbanda na minha vida Eu crio conteúdo E pra eu poder criar o conteúdo Eu tenho que criar uma coisa em que eu acredito Uma coisa que eu vejo Então eu vou falar Do meu mundo Da minha convicção Do que eu vejo Do que eu observo no meu dia a dia Então Se você está pedindo de alguma entidade aí Muita paciência Eu já fiz aqui uma lista De várias entidades que eu vou fazer Que eu posso fazer, né? Do Tranca Ruas Do Capapreta Da Dama da Noite Do seu Zé Pilintra Eu vou fazer de várias entidades E eu vou ir lançando aqui aos poucos no canal Porque eu posto vídeos, né? Duas vezes Três vezes por semana Então eu vou respeitando aí a frequência Tá bom? Então é isso Um beijo pra você Muito obrigada por ter assistido até aqui Vai assistir algum desses vídeos E até sexta-feira que vem Quando são médiuns, médiuns